Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje com a novidade no mercado brasileiro é o novo Mercedes AMG GLB35 na cor cinza montanha está aqui no showroom da New Sedan no evento de lançamento à noite e olha aí o visual do carro, como ficou legal a pegada AMG com para-choque esportivo a grade com os filetes verticais, o emblema AMG o farol full LED já tinha nas versões convencionais tem um aplique em black piano no para-choque, sensor dianteiro ativa aí Tiago, por favor LED diurno a roda 21, palitinho, como a gente chama layout de muito bom gosto da roda uma roda AMG, pneu continental 255-35 e o carro conta com motor 2.0 com 306 cavalos tração integral contorno dos vidros em black piano tem barra no teto iluminação é full LED também com para-choque novo na traseira saída dupla e o difusor em black piano com sensor traseiro GLB 35 qual é o valor Tiago? tabela 509-999 aqui informações de consumo 2.0 8.3 na cidade e 9.9 na estrada carro somente com gasolina layout AMG volante da linha AMG com a base reta costura contrastante tem modo de condução aqui e os atalhos na esquerda a gente pode alterar o atalho e ativar aqui são quatro botões dois aqui e dois aqui multimídia touch tem carbono no painel o modo de condução no console também e são 64 cores para a gente configurar na cabine tem uma costura vermelha lá na porta o cinto também é vermelho dá para ver muito não mas tá aqui e aí curtiram nosso primeiro contato com o GLB 35 AMG tem borboleta o acabamento em ascovado no volante a marcação AMG aqui tem uma cortina do porta objetos e o painel digital colorido configurável vou tentar mostrar o revestimento suede suede é tipo um alcântara tem aqui na porta com o carbono e tem também nos bancos com a costura vermelha soleira AMG achei muito legal o interior tem um detalhe vermelho aqui no volante e é isso nosso primeiro contato com o carro chave AMG quem gostou mesmo clica embaixo no botão gostei compartilha com todo mundo deixo uma dica uma dúvida uma sugestão valeu se inscreve no canal e até a próxima